Padrão de comunicação, a gente vai iniciar então o estudo da parte teórica dos webservices para o projeto NFE e de acordo com o manual, o manual do contribuinte, a comunicação será baseada em webservices disponibilizados pelo sistema de recepção de nota fiscal eletrônica. O meio físico de comunicação utilizado será a internet com uso do protocolo SSL versão 3 com autenticação mútua, que além de garantir um duto de comunicação seguro na internet permite a identificação do servidor e do cliente através de certificados digitais eliminando a necessidade de identificação do usuário através de nome ou código de usuário e senha. O modelo de comunicação segue o padrão webservices definido pelo WSI Basic Profile e a troca de mensagens entre os webservices do ambiente nacional e o aplicativo de administração da administração tributária interessada será realizado no padrão SOAP versão 1.2 com a troca de mensagens XML no padrão Style Encoding Document Literal. Os portais da CFAES, das Secretarias da Fazenda Estaduais, irão disponibilizar os seguintes serviços recepção de NFE, recepção de lote e consulta do processamento do lote, cancelamento de NFE, inutilização da numeração, consulta de situação atual da NFE, consulta do status do serviço e consulta de cadastro. Para cada serviço oferecido, existirá um webservice específico. O fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo aplicativo do contribuinte através do envio de uma mensagem ao webservice com a solicitação do serviço desejado. O webservice sempre devolve uma mensagem de resposta confirmando o recebimento da solicitação de serviço a um aplicativo do contribuinte na mesma conexão. A solicitação de serviço poderá ser atendida na mesma comunicação, conexão ou ser armazenada em filas de processamento nos serviços mais críticos para um melhor aproveitamento dos recursos de comunicação e de processamento das CFAES. Então, em geral, a gente vai ter uma comunicação e vai receber a resposta no mesmo instante. No entanto, em alguns casos, a comunicação não vai ser atendida na mesma conexão. O processamento não é atendido na mesma conexão. E aí, por esse motivo, a gente tem dois tipos de serviço, que são os serviços síncronos e os serviços assíncronos. Serviços síncronos, o processamento da solicitação de serviço é concluído na mesma conexão com a devolução de uma mensagem com o resultado do processamento de serviço solicitado e o assíncrono, o processamento da solicitação de serviço, não é concluído na mesma conexão, havendo a devolução de uma mensagem de resposta com o recibo, que apenas confirma o recebimento da solicitação de serviço. O aplicativo do contribuinte deverá realizar uma nova conexão para consultar o resultado do processamento do serviço solicitado anteriormente. O diagrama a seguir ilustra o fluxo conceitual de comunicação entre o aplicativo do contribuinte e o portal da Cefaz. Então, veja só, a gente vai ter o aplicativo que vai emitir a NFE, na verdade, a gente vai ter um aplicativo de faturamento que vai gerar as notas fiscais e o cliente NFE que vai fazer esse fluxo de comunicação com os web services da Cefaz. Para aqueles serviços que forem síncronos, o web service chama a aplicação NFE que faz o processamento e devolve a resposta e no assíncrono chama o serviço, entra em uma fila de processamento, é processado, posteriormente a aplicação solicita a resposta do processamento. As solicitações de serviços que exigem processamento intenso serão executadas de forma assíncrona. As demais solicitações são executadas de forma síncrona. Sendo assim, os serviços da NFE serão implementados da seguinte forma. Recepção de NFE, que é o assíncrono, cancelamento e inutilização, consulta de situação e consulta de status do serviço são todos processos síncronos. Serviços síncronos. A solicitação de serviços de implementação síncrona são processadas imediatamente e o resultado do processamento é obtido em uma única conexão. Observe na imagem abaixo o fluxo simplificado de funcionamento. Então veja só, o aplicativo do cliente solicita o serviço, isso é um serviço síncrono, que é processado, que é recebido pelo web service da CFAES, ocorre o processamento, é obtido um resultado e esse resultado é retornado para o cliente, para o aplicativo do contribuinte. Tudo isso aí, feito em uma única conexão. Nos serviços assíncronos, as solicitações são processadas de forma distribuída, por vários processos e o resultado do processamento é obtido em uma segunda conexão. E abaixo a gente então tem o fluxo. Conforme a gente viu anteriormente, o único serviço que é assíncrono é o envio da NFE. Então a gente tem a solicitação de serviço, é recebido pelo web service e vai para a fila de serviços. Inicia o processamento do serviço. E processamento, após o processamento, na sequência a gente tem a fila de serviços processados. No aplicativo do cliente, ele fez o envio, recebe o recibo, de que realmente a CFAES recebeu o arquivo, a mensagem. Posteriormente ela vai entrar em contato com o número de recibo que foi recebido, solicitando a chamada web service de consulta de recibo. Então vai receber o resultado do processamento, favorável ou não. Então, uma primeira chamada é enviada a mensagem, recebido um recibo. Com esse recibo vai feita uma segunda conexão, solicitando o status do processamento. Filas e mensagens. As filas de mensagens de solicitação de serviços são necessárias para a implementação do processamento assíncrono das solicitações de serviços. As mensagens de solicitações de serviços no processamento assíncrono são armazenadas em uma fila de entrada. Para processar as mensagens de solicitações de serviços, a aplicação da NFE irá retirar a mensagem da fila de entrada de acordo com a ordem de chegada, devendo armazenar o resultado do processamento da solicitação de serviços em uma fila de saída. Ou seja, a primeira mensagem é processada na ordem de chegada. As primeiras mensagens são processadas antes. Então, aqui eu tenho o exemplo da fila e aqui eu tenho o cabeçalho, ou na verdade a mensagem que está na fila. Com o CNPJ do transmissor, o número do recibo, data e hora de recebimento, XML de cabeçalho e XML de dados. Em relação à primeira parte do Web Service era isso. Na sequência a gente continua.